É o piquezinho aqui da Marconi, aí DJ Oliveira Me ligou na madrugada, mandou mensagem pelada Falando que tá com saudade de sentar na minha vara Liga pro DJ Oliveira pra poder sentar na vara De sentar na vara, pra poder sentar na vara De sentar na vara, pra poder sentar na vara Liga pro DJ Oliveira pra poder sentar na vara Liga pro DJ Oliveira pra poder sentar na vara Tá gostoso pra caralho, vem nessa puta de 4, de 4, tá de 4 Uma trocada é o lua pra mim te poder Tá com saudade de sentar na vara Essa puta já falou que o Lirate tá com a porra Essa puta comendo com as amigas Tá com saudade de sentar na vara Não adianta tu vir marrenta Porque é só marrar na estilha na marreta Tá com saudade de sentar na vara, pra poder sentar na vara Tá com saudade de sentar na vara Liga pro DJ State Tá com saudade de sentar na vara Tá com saudade de sentar na vara, pra poder sentar na vara E aí